Peraí, Mariana, eu não tô te entendendo. Ah, não? Não. Então eu vou te explicar. Um cara que rouba no jogo e pede em prêmio a mulher de outra porque é muito asqueroso. Tá. Então, já que é isso, por que você tá até agora aqui comigo? Pra dar uma lição no Romão. Pô, você achou que eu ia passar uma noite com um panaca igual você? Se enxerga, garoto. Bom, agora que eu já consegui o que eu queria, adeus. Peraí, Mariana, você não pode me deixar... Nossa. Esse champanhe bateu-me, ó. Life is love and pain. Love and pain, a day with sun and rain, a dark and light long lane, a life of love and pain. Love and pain, it never stays the same, or is it just a game, a life of love and pain? Love and pain, a day with sun and rain, a dark and light long lane, a life of love and pain. Love and pain, it never stays the same, or is it just a game, a life of love and pain? Pega leve, Romão, assim você vai ter uma distensão Tô botando minha raiva pra fora, Dato Não consegui dormir essa noite só de pensar na Mariana e no Tony Ah, Romão, por falar nos dois pombinhos Eu liguei pro Tony antes de vir pra cá Ele disse que não vem hoje não, porque ele tava muito cansado Cansado de quê? Ah, não sei, ele não falou Só sei que ele nem falou direito comigo no telefone, tava morrendo de sono Mas se você quer saber o que aconteceu ontem à noite aqui, você pode perguntar pra Mariana Ela tá aqui na academia Com essa atitude, você só encheu mais a bola do Tony Você não tinha nada que ter topado esse jantarzinho com ele, Mari Ah, eu, Nani, Romão precisava sofrer um pouquinho pra ver o quanto dói ser desprezado Enquanto ao Tony pode ficar tranquila que não aconteceu nada demais Não rolou nada, nada? Não, nem um amasso, nem um beijinho, nem uma esperança eu dei pra ele Bem feito pra esse Tony deixar de ser galinho Mas vem cá, Mari, você vai deixar o Romão ficar pensando assim ou pior? Claro que vou Você não tem medo de ele te mandar pastar não, Mari? Nani, eu conheço meu gado O Romão vai cair na minha mão direitinho Quer apostar? Eu confiei em você, Ursula E estou muito decepcionada Talvez seja a hora de nós tirarmos a Angela dessa academia Imediatamente Isso não seria possível E por que não? Porque eu tenho outras atletas aqui E eu não teria tempo de acompanhar os treinos da Angela em outra academia Ah, então talvez nós tenhamos que trocar de treinadora Isso seria uma pena, Silvia Porque uma mudança dessas atrapalharia mais ainda o rendimento da Angela E ela estaria jogando fora o sonho de ir para as Olimpíadas Calma, eu não vou deixar isso barato Paulo me paga Mariana, onde é que você foi depois que você saiu daqui? Eu não lhe dei a satisfação, João Deve sim Eu quero saber de todos os detalhes depois que eu deixei você e o Tony lá no sushi Todos os detalhes? Mariana, por que você pode fazer isso comigo? Olha, Romão Eu até pensei que fosse ser muito difícil pagar essa sua aposta Mas quer saber? Foi facílimo E ela pediu para o juiz para só me deixar ver a Angela de 15 em 15 dias Mas tem cabimento? Paulo, calma, calma A faringite, lembra? Para mim você não precisa imitar a voz do velhinho Ah, é verdade Mas é possível uma coisa dela? Não, não, não é possível Será que a Silvia não percebe que a Angela sente a sua falta? É Pai, eu ouvi minha mãe dizer para uma amiga dela que você só vai poder me visitar de 15 em 15 dias Ah, é muito tempo sem te ver Poxa, pai, por que ela está fazendo isso? Calma, minha filha O juiz ainda não decidiu nada Ele não deu parecer ainda Paulo, eu acho que você devia tentar falar com a Silvia Eu? Falar com a Silvia? Eu não tenho clima para falar com a Silvia Angela Angela Vamos embora já Não, eu não vou Como não, garota? Está maluca? Eu sou sua mãe E como mãe, a senhora deveria pensar mais em mim e ver o quanto eu estou sofrendo Que droga Ô, Angela, volta aqui, menina Ô, Silvia Você tem que falar é comigo É comigo que você tem que falar Paulo